E agora, oh, 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 oh Você passou no concurso, tem emprego fixo Já comprou a casa e já tem um filho Plantou tanta árvore, publicou teus livros E agora, oh, oh, oh Cadê teu discurso? Cadê tua crença? Cadê tua promessa? E agora que já tem amor, que pagou o carro, que já fez viagens O que mais fazer? E agora vai sonhar o quê? Vai sair com quem? Com quem se deitar? Oh, 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 oh E agora, acabou a vida Tua fone agora é só de comida E agora que fez cirurgia, curou neupia Já cuidou da pele Tem perfume francês, já fala espanhol Aprendeu inglês O que falta agora? Chegou outra hora Você vai decidir E agora, amigo, vai ficar ou subir Você passou no concurso, tem emprego fixo Já comprou a casa e já tem um filho Plantou tanta árvore, publicou teus livros E agora, oh, oh, oh Cadê teu discurso? Cadê tua crença? Cadê tua promessa? E agora que já tem amor, que pagou o carro, que já fez viagens O que mais fazer? E agora vai sonhar o quê? Vai sair com quem? Com quem se deitar? Oh, 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 oh Cadê teu discurso? Cadê tua crença? Cadê tua promessa? E agora que já tem amor, que pagou o carro, que já fez viagens O que mais fazer? E agora vai sonhar o quê? Vai sair com quem? Com quem se deitar? Oh, 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 oh E agora Acabou a vida Tua fome agora É só de comida E agora que fez cirurgia Curou miopia Já cuidou da pele Tem perfume francês Já falo espanhol Aprendeu o inglês O que falta agora Chegou tua hora Chegou tua hora Você vai decidir E agora, amigo, vai ficar ou subir E agora, amigo, vai ficar ou subir Com quem se deitar E agora, amigo, vai ficar ou subir Com quem se deitar